Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje eu toco pra vocês mais um vídeo Manos, vamos fazer aqui uma fuga com a caixa isca, tá? Como eu costumo dizer pra vocês aí nos vídeos passados de fuga de caixas iscas Elas costumam aparecer aqui em postos de gasolina, né? Próximos aí a postos e da casa, né? Se você tem aí diversas garagens pelo mapa, costuma aparecer em volta delas Eu tô aqui no posto de gasolina aqui embaixo, tá? Localizado bem no centro do mapa, aqui no canto inferior, aqui embaixo Tá? Beleza? Então vamos lá galera, ó Deve estar aqui atrás, vamos fazer uma volta aqui, ó Deve estar aqui atrás, escondidinha Olha lá, tá bem ali, beleza? Mas antes vamos ver se tá no difícil aqui, ó É, configurações Ó, jogo tá no difícil, beleza? Deixa eu arrumar o áudio aqui, já tá certo, beleza Vambora galera, ó Aperta o RB e fuga 7km e 62 pra chegar até o destino E só vamos Olha lá, já tá vindo o monstro lá atrás É Corvette? Ixi, eu acho que agora vai ser difícil mesmo, hein galera? Tá vindo Corvette, ó Sai pra lá Por isso que é bom olhar no retrovisor Só dá pra você ver direitinho onde eles estão Sai pra lá Sai pra lá Dei uma porrada ali, mano Cê é louco Ó Cê é louco Toma Eita Regacei Eita Esquema da ré Acelera, corre No barro No barro é ruim O carro não anda Vamos subir pra pista aqui, né Opa, sai fora Pra pegar aquela que eu tinha arregaçado Já aqui, ó Toma Show, mano 4km Vai ser bem rapidinho Eu achei que ia ser mais demorado Mas por fato de a gente estar numa avenida, né Acaba sendo mais rápido Oi, oi Caramba, mano Muito blindado Ô É muita polícia aí Ela tá agressiva Cadê? 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 Sai fora Sai Nossa É disso que eu gosto, mano É ver polícia rodando Voando Eita, eita, eita Opa Arrumou o carro ali sem querer no posto Não foi intencional Show, mano Até agora tá de boa Porque assim As polícias estão agressivas Agressivas? Tá Mas não veio nenhum blindado Acho que creio que não vem, né Blindado nas caixas isca E nenhum que corte sinal Porém, ó Elas estão muito agressivas Elas estão querendo me interceptar, né Por tudo quanto é motivo Ui Nossa Joguei uma lá pra baixo Eita, eita, eita Não, 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 não Aqui não tem segunda chance, galera Se eu for pego A caixa isca lá, ela some Aí já era Mas já era, ó Já chegamos ao destino Vou apertar o nitrão Aqui já Foi tranquilo Foi de boa Aí, ó Escapou 2 minutos e 33 segundos Galera Seguinte Eu tô aqui Pra postar pra vocês Aqui O início da Gameplay de Need for Speed Motion Wanted Com os modos De Vilaus Furiosos Se você quer Deixa no comentário aí Hashtag eu quero E claro, mano Se vocês querem mais Fuga também aí Com caixas isca Aqui no canal Comenta aí Caixa isca Ou comenta aí Fuga, beleza? Que eu vou Estar fazendo mais pra vocês Beleza? É nóis, galera Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Se inscreva aqui no canal Se você não for inscrito Deixa o seu like E eu vou Nessa um abraço Valeu E fui E Oh, meu Deus.